Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais. Hoje, gente, o vídeo está incrível porque nós vamos fazer o quê? Almoço de domingo, é isso mesmo. E a minha irmã tá vindo pra cá, né? Almoçar junto comigo. Então vai ser muito bom, maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês o que eu estou preparando, hein? Ó, gente, já piquei umas batatinhas. Piquei não, né? Ainda vou picar elas no meio. Eu não tiro a casca porque eu acho que conserva, dá um gostinho a mais. E aqui são sobrecoxas, eu tiro a pele, não gosto da pele. Temperei, né, com alho, sal. É tempero básico que eu uso, tá, gente? Não gosto muito de empiriquitar a carne, não. E aí, agora eu vou picar as batatinhas no meio, vou colocar aqui em volta. E eu vou colocar pra assar e já mostro pra vocês. Pronto, gente, ó, já coloquei as batatas, né? Eu cortei ao meio e eu coloco tudo junto pra assar, tá, gente? Agora eu vou colocar o papel alumínio na forma. E vamos deixar, né, no forno. E eu sempre vou dando uma olhadinha, tá? Então, não tem um tempo exato. Você sempre dá uma olhadinha no forno, se tá do jeitinho que você gosta. Tem gente que gosta mais douradinho, outros menos, né? Então, quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês o ponto que eu gosto da carne assada, tá? Pronto, gente, ó, já coloquei o alumínio. Coloquei aqui, ó, a 200 graus. Está pré-aquecendo o fogo, mas eu já vou colocá-lo. Aí vamos colocar. Eu vou deixar aqui... Eu vou deixar inicialmente, gente, por volta de uma hora, tá? Uma hora e meia. Aí depois eu vou tirar o alumínio e deixar ele dourar. Então, quando já estiver nessa etapa, eu mostro pra vocês. Gente, no vídeo anterior eu esqueci de mostrar pra vocês a finalização da nossa mudança. Então, eu vou aproveitar nesse vídeo também, enquanto ali a carne tá assando. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, gente. Então, não repare a baguncinha, porque a gente tá em organização, né? Então, é tudo novo, é novidade. Aos pouquinhos a gente tá adquirindo as coisas. Por isso que é muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar, porque você me ajuda bastante. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, como eu tinha mostrado anteriormente, a nossa geladeira. Coloquei nesse canto. Aqui tá as baguncinhas, porque ainda não temos armário. Então, a gente fez tipo um armário improvisado. Ó, o fogãozinho ficou desse lado. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Ih, quem tá aqui, filha. A bolha, esse ó. E aí, gente, aos pouquinhos a gente tá adquirindo. Comprei esses corredorzinhos que tá ajudando bastante. Né? E aqui, ó, ficou nosso quarto. Olha, gente, o guarda-roupa ficou bem bonitinho, montadinho. Aqui a cama, não repare a bagunça. Esse lado daqui é onde eu faço as minhas edições. E agora eu vou mostrar pra vocês a máquina, né? Que o pessoal tá curioso como é que ficou a máquina e tal. Vou mostrar pra vocês. E aqui tá ela, gente. Ó, já tem algumas coisas lavando aqui. Muito boa, maravilhosa. E aqui ficou tipo quintal. E a gente colocou ela aqui, ó. Ela tem essa elevação, né? Pra época de chuva não danificar. E se você quer realmente uma máquina boa, gente, eu surpreendico vocês, tá? Não tô bem a nada com isso, mas essa daqui é muito boa. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a área da sala. O cômodo, né? É aqui. Não temos nada ainda, mas futuramente a gente quer colocar um sofá aqui. Ali um outro, né? Tipo aquele sofá meio triangular. E aqui tá a bagunça dos bichinhos, porque tá lavando a área. E aqui tá a bolacha. Ó, ela brincando com biscoito. É biscoito. E é isso, gente. Então, esse cômodo aqui, ele tá vazio. Mas futuramente a gente vai colocar um sofazinho. Aqui é onde tá a internet. A gente pretende colocar uma televisão. Vai ficar bem legal. E por fim, o nosso banheiro. Né? Aqui os nossos produtos. Shampoo. Alguns produtos nossos. Espelhinho improvisado. Pra gente seguir a sujeira não, tá? Sei lá. Já estava assim na casa. É tipo arranhado. E aqui essas prateleirazinhas pra colocar shampoo e tal. O nosso chuveiro. Gente, o chuveiro é muito, muito bom. Tá? A privada. E é isso, gente. O banheiro é esse daí. Ele é bem grandão. Muito bom mesmo. Gente, acabei de chegar em casa. Olha quem tá aqui. A minha irmã bem recebida. Né? Olha, tomando aqui uma aguinha. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, eu comprei dois panetones, né? Um de frutas e um de chocolate. Porque a boneca não gosta de frutas. Pão na padaria pra fazer um lanchinho. Comer também, né? Com manteiga. Agora eu tô fazendo a comida, gente. Eu coloquei o feijão aqui pra cozinhar. Coloquei uma calabresa pra dar uma cozinhada. Depois eu vou passar ele pra cá. Por quê? Porque aqui eu vou colocar uma cebola, um bacon, né? Vou fazer um tempero pra passar o feijão pra cá. E aqui, daqui a pouco, a gente vai fazer um arrozinho. Também, gente, comprei uma alface. Olha que bonita essa alface. Linda, né? E baratinho, gente. Eu gostei. Aqui dá até que, pelo menos, o alface tem um preço bom. E é isso, gente. Depois que estiver pronto tudo, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, hein? Pronto, gente. Já fiz o meu almocinho de domingo. Ó, eu fiz aqui a sobrecoxa com umas batatinhas. Olha que linda. Fiz aqui também um arrozinho fresquinho. E aqui, gente, ó. Feijãozinho com calabresa, bacon. E um suquinho, gente, de laranja. Agora, e aí, tem saladinha também, claro. Coloquei na panela porque aos pouquinhos eu tô adquirindo os utensílios, né? Então tem saladinha, suquinho, arrozinho, feijãozinho e essa carne, gente. Agora bora provar pra ver se ficou realmente bom, hein? Pronto, gente. Agora vamos ver qual é a nota, ó. Ó, ela tá pegando aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus. A carinha não é boa, não, hein? Tá quente. Tá quente. Olha, gente, que lindo. E aí, anota. Será 10? 10. Olha. Tá vendo, gente? Eu preparei um suquinho pra ela. Olha que lindo. Porque ela merece, né? Uma laranja merece uma melancia. Não é? E aqui, gente, tô fazendo o meu também, ó. Saladinha. Ó, pô, Kiko. Minha mão tá limpinha, tá, gente? Olha que maravilha. Ficou perfeito. Bem do jeitinho que eu gosto, né? Feijãozinho. Hum. Agora bora provar. Ó, gente, meu pratinho. Agora eu vou experimentar. Olha que delícia. Hum. Hum. Gente, maravilhoso, perfeito. Faço em casa porque tá muito bom. Hum. Pronto, gente, terminei tudo. Lavei toda a louça, tá tudo limpinho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com geral. Valeu, tchau, tchau e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri